Exato, Felipe. E ainda a gente falando aqui sobre o tema de petróleo, de diesel em si, as importações totais de diesel apresentaram uma queda desde março, isso de acordo com um relatório que foi divulgado pelo Itaú BBA e deve, na visão dele, seguir nesta tendência, mesmo ali com um ligeiro aumento registrado no mês de agosto. Entre as razões para isso estariam justamente o aumento da oferta e o possível gap de preços da Petrobras em relação à paridade de importação, que devem acabar reduzindo também a atratividade do mercado para importadores independentes, o que deve, de alguma forma, proporcionar um ambiente melhor, mais competitivo, inclusive, para as maiores distribuidoras de combustíveis aqui no país. No setor das distribuidoras, o Itaú BBA considera como a preferida Vibra Energia por apresentar condições melhores para se beneficiar deste cenário mais competitivo.